Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e se preparem porque agora eu estou prestes a enfrentar um dos personagens mais esquecíveis de Friday Night Funk, infelizmente falando que no caso é o personagem Seliver do mod Mid Fight Masses que pra vocês que não sabem se trata daquele mod da Sarvante lá e do Ruv Pois é senhoras e senhores, por algum motivo esse personagem aqui se trata de um dos personagens mais odiados de toda a fandom de Friday Night Funk e também acabou sendo um dos catalisadores aí do fim desse mod que eu pessoalmente gostava demais, tá ligado? Infelizmente rolou muita treta por trás dos bastidores aí, porém contudo entretanto isso não impediu aí os fãs ardos de Friday Night Funk de criarem uma semana completa aí desse personagem misterioso Então é isso que eu estou prestes a ver aqui junto com vocês, tá bom? Eu sei que esse mod já foi lançado há um tempinho, mas de qualquer maneira eu estou prestes a trazer ele pra vocês Eu tô bem curioso pra ver o que vai acontecer porque eu sei que tem diversos diálogos e tudo mais Então eu tô muito curioso pra ver aonde que vai cair essa bagaceira Mas enfim senhoras e senhores, sem mais enrolação já deixem um like nesse vídeo aqui pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal e se inscrevam se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk Dito isso senhoras e senhores, preparem aí os seus twists de cancelamento e vamos partir direto pro que interessa Cara, já começou fritando o bagulho, tá ligado? Música babra, véi Bom, como vocês podem ver aqui, estamos agora na semana do Celebrity Friday Night Funk Confesso que eu gostei bastante dessa tela de abertura, viu? E a música também já tá bem cativante Muito bonita, tá ligado? Gostei da silhueta dele pra fazer um mistério, meio que a gente já sabe quem é Mas enfim, de qualquer maneira, vamos começar isso aqui porque já começou com o pé direito na minha opinião, tá ligado? Ok, gostei da arte fundo também Pelo visto o boyfriend, ele representa os fãs aí de Friday Night Funk que odeia o Celebrity, tá ligado? Porque ele tá puto igual Não entendo por que até hoje, tá ligado? Eu acho o Celebrity um personagem ok, tá ligado? Pra mim, tanto faz quanto tanto fez Deve ter sido por conta da trollagem que rolou dentro do... Eu sei lá, foda-se, tá ligado? Tipo, mano, foda-se, né? Bom, versus Funkboy é o nome da semana, já gostei disso aqui Bom, semana do Celebrity, como vocês podem ver aqui, tá? Temos três músicas aqui, que no caso é a Demonila, Casa Nova e a Tech, né? Casa Nova, no caso, seria a música normal do Celebrity dentro do mod Que no caso é a atualização, semi-atualização do mod do Mid Fight Messers, né? Então, vamos ver a semana completa E vamos ver o que vai acontecer Mas eu já gostei bastante disso aqui Tá parecendo bem promissor e muito bem feito Ok Primeiro de abril... Espera, não, nós já passamos desse dia Então, o que traz você de volta aqui, carinha? Baratinha, né? Ele falou baratinha Rush é barata, né? Bips que bot... É isso aí, foda-se Você quer batalhar mais? Bem, pode ser o seu dia de sorte Eu achei muitos idiotas que estavam dispostos a gastar o seu tempo Compondo novas músicas pra mim no mês passado Ah, eu gosto como ele quebra o quarto da parede, é fofo, véi Desde que... Já que vocês dois estão aqui, eu acho que eles já fizeram, né? É, faz sentido Se a gente não estivesse jogando mod, né, meu consagrado? As coisas que as pessoas fazem por 15 minutos de fama hoje em dia Pop, boop Sim, novas músicas É... Apesar que já faz um tempo desde que eu fiz esse tipo de coisa Você... Devagar pra um aquecimento Top Ah, bom saber Então vambora Vamos começar com a música devagar, tá ligado? Tomara que não seja... Ok, já tá interessante, né? Os instrumentos aparentemente são os mesmos, né? Do... Do celebre do mod Só que agora não é 1º de abril, meu consagrado Hoje É outubro É o mês do terror, tá ligado? Tomara que meu desempenho não seja isso Eu gosto muito do... Eu gosto muito dos sprays do Celever, velho Falei, pronto E tem uma galera ali em cima na... Na porra do cartaz que eu não tô vendo Mas enfim Vou focar na música porque parece que ela tá bárbara Essa música tem uns drops muito foda Olha Caralho Vamos lá, vai DJ, DJ DJ Boyfriend, velho Caralho Isso aqui deve ser uma referência a Zavodila Que no caso é a música do Uvi, né? Puta que pariu Eu já tomei no cu Ai, que satisfatório Que satisfatório essas notas, velho Foi certinho, mano Quase De novo Caralho Que satisfatório, galerinha Senhoras, senhores Eu tô sentando o cacete Nesse otário fantasminha, velho Chifrudinho Vamos lá Botar pra foder Nossa, as músicas são boas aqui Essa aqui já começou do caralho, velho Eu já tô considerando isso como canon, tá ligado? Pra eu ser uma pessoa um pouco mais feliz, tá ligado? Pra eu dormir mais feliz a noite Porque isso aqui tá bom Tá bem melhor que somente aquela... Uhul Não vi que tava vindo, velho Tudo bem, é um misturado É uma masturbação de seta fodida Nossa, eu vou morrer, velho Caralho do céu Nossa, eu consegui sobreviver por pouco aqui Cês viram, né? Não sei se foi uma boa ideia eu ter vindo do hard aqui Que tá duro Não falei o quê? Ok, passei Foi fácil Quase morri, mas foi fácil Agora que eu reparei que ele tem uma asazinha de morcego Cê é o Batman, meu consagrado Cê é o Batman, velho Vamos lá Bom, de qualquer maneira eu me sinto muito melhor agora Meu Deus, nem sei o que eu falei Ah, então você tá ousado hoje, não é? Eu preciso te lembrar do que aconteceu da última vez que você fez esse erro Bip Sim, me lembra Tudo bem Vamos então para a música principal Ok, vamos lá Essa aqui a gente já conhece Casa Nova Essa aqui é a música original mesmo Puto, pior que acho que o jogo crasha, né, velho Tomara que não aconteça isso aqui, velho Então vai ser triste Acontece alguma coisa, tá ligado? Dá um bug no jogo Isso obviamente é intencional, tá? Mas acho que não vai acontecer aqui não Pior que essa música é boa pra caralho, velho Mano, nem o que ficou hateando o coitado do Cellar, velho Só porque ele fez uma parecida no primeiro de abril Eu achei muito escroto, velho O que fizeram, tá ligado? Achei muito escroto Claro que isso não foi o motivo do cancelamento do mod, né Teve muito mais treta, pelo que eu entendi Tavam fazendo fanart mais 18 do personagem aqui Acho que tem 14 anos A criadora falou, não, isso aqui é muito pobre Não quero mais, foda-se Não quero mais, velho Ai, tá vendo? Perdendo mais uma coisa boa Por causa dessas doenças Mania de ficar fazendo art mais 18 de tudo quanto é coisa, velho Vai se fuder, mano Uh! Isso é muita nota Olha essa merda Não sei como eu tô conseguindo sobreviver, mas eu tô Espero continuar assim Nossa senhora, velho Você disse que ela tá muito boa Ela tá tão boa quanto me lembrava Nossa senhora, fodeu, galerinha Fodeu, vai caralho Fodeu, galerinha Vamos lá Nossa senhora, eu quero ver quem faz full combo nessa música aqui, mano Sem bot play, tá ligado? Não pode jogar com bot play, tá ligado? Tem que ser na marra, mano Tem que ser na manha, fúco Mas eu quero ver Aí eu vou pagar um pau Aí eu pago um pau Meu Deus Quase que eu fui pro saco aqui, velho Tô com letra D de Dead ali na nota, mano Que é o que vai acontecer daqui a pouco Caralho, ok Consegui recuperar um pouco Cara, ainda parece muito com o personagem da série Uma Robô Adolescente, né, velho? Identidade visual desse mod todo é assim, mano Acho foda, mano O quê? Como assim? Como assim? Você tá de sacanagem, né, velho? Eu apertei Mano, que merda que aconteceu Eu tava apertando certo, mano Ah Ah, foi Meu Deus Quase, velho Mano Eu não entendi o que aconteceu Eu vi que eu errei as notas Aí eu segurei e ainda assim Ele foi Dropando toda a vida E foda-se, tá ligado? Quase que eu morri nessa merda de novo Beleza, vamos pra próxima música, então Ih, você conseguiu Você conseguiu sem Sem precisar escrever Grandes paredes de reclamações dessa vez Ele tá na minha casa, por acaso? Ele tá ouvindo meu mic Eu ativei alguma coisa que eu não sei, velho? Porra Eu nem reclamei muito Realmente Ele sabe Ele sabe Dá na mal, baratinha Dá na mal Ele tá puto agora, tá vendo? Ele tá bábro Ele tá bábro Bem clichê isso aqui do ModFried Night Funk Mas tá bábro Não, o que foi? Bem, eu não disse que todas as músicas seriam novas, né? É, justo, né? Não é como se eu estava oferecendo algum dinheiro, cara Eu não ligo sobre detalhes tanto assim O Mod é um Mod Tudo bem Eu quero Eu vou cuidar das minhas palavras Eu cuidaria das minhas palavras Eu cuidaria das palavras Se eu fosse você, meu carinha Tipo Meça suas palavras, parça Em outras palavras, tá ligado? A não ser que você queira dar ao carinha aqui Um tempo ruim, não é? Ah, referência a Sans, é? Undertale? Cara Cara, qual é o seu problema? Acho que ele engasgou numa bala, velho É, tão fácil pra você dizer essa merda Porque você sempre tem alguém cuidando de você Não importa o que aconteça E eu não estou falando sobre a sua namorada, por sinal Os caras que fazem os modos continuam pegando você e levando em você em todos os tipos de lugar E quando você perde, né? É, alguém chega aí e te tira de problema, tá ligado? Ele está, obviamente, referenciando aí ao game over que a gente consegue tirar ele, né? Enquanto isso, a mamãe e o papai são apagados da existência Porque alguns idiotas não conseguem Ah Porque alguns idiotas não conseguem tomar uma piada E, enfim, curtir jogar as paradas na moral, tá ligado? Será que é uma referência a... A Servente e o Ruf? Eles não são pais dele, né? Eu acho Não sei, foda-se Agora eu preciso mover o céu e a terra só para ver os meus pais por um minuto Ih, triste Então acho que é isso, tá ligado? Porque o mod acabou por conta dessa piada Também, né? Também, também, não só por isso Sem mencionar que eu e minha irmã ficaremos presos aqui Pra sempre, aparentemente Tá, deve ser os pais dele A Servente e a Irmã, eu não sei, foda-se Claro que eu estou bravo, como eu não poderia estar bravo? Eu não tô nem aí se isso é clichê, cara Foi você que causou toda essa merda de qualquer maneira Da sua insistência em falar como um bebê Ao invés das palavras que você quer falar, né? Você é insuportável de qualquer maneira Mas aí, já que o motivo não funciona com você Já que, tipo, conversar não funciona com você Vamos ver como você lida com isso Seu maldito de merda Vamos lá, vai Nossa senhora O quê? Ele tira a minha vida? Ok, resolveu o problema Parabéns Era isso que você queria? Tá mais calmo agora? Tá mais calmo? Sutileza Tá mais calmo? Enfia essa bota no meu cu e me chama de madame, velho Sério que eu não posso errar, velho Você tá me tirando, né? Que engraçado, velho Olha que maravilhoso, velho Por que você não volta pro esquecimento, mano? Sabe o que falaram? Falaram que pro Joaquim Phoenix interpretar o Coringa Ele teve que jogar o mod completo do Celeber antes Pois é, sério, sério Ah, só Eu aprendi a jogar com meus pés Que maravilhoso Olha como eu jogo bem pra caramba Olha isso, velho Eu tenho uma habilidade de outro mundo, tá ligado? Não, eu só ativei o botplay mesmo Porque eu quero ver a música, tá ligado? A música parece ser boa Mas é muito impossível Todos os meus patamares É muito rápida É muita nota E ainda não posso errar esta merda Então vai a merda, você Olha isso, cara Ele drena toda a sua vida Pelo menos não é igual aquele mod do... Da pôr do Garcela HD lá Que fica todo cagado Porque ele tira a sua vida E você morre, tá ligado? Isso é ridículo, velho Pelo menos não é assim, né? Mas ainda assim Meus dedos, eles... Eles não têm habilidade suficiente pra isso Inclusive eu entrei aqui no Freeplay, tá? Mas parece que tem um final Que eu vou ver com vocês depois Mas parece que tem mais uma música aqui, né? Eu achei uma outra música no Freeplay Que é Ataquilovania, velho Parece que vai ser o inferno também Eu gostei pra caralho Eu vou ver ela também Só apreciei a música mesmo Porque eu não sou obrigado Não sou obrigado Vou fingir que eu tô jogando, ó Tô jogando, galera Jogo fino, ó Jogo demais, ó Sou o Steve Wonder do teclado, tá ligado? Jogo muito, velho Toco muito, mano Foda-se, velho É o Tom John do bagulho Tô brincando Eu não sou... Eu não sei nem tocar teclado Tá ligado? Olha isso, mano É muito insano isso, velho Não, maluco Só falou foda-se, tá ligado? Foda-se essa merda, tá ligado? Foda-se Literalmente foda-se, mano Cara, é muita coisa, mano É muita coisa É ridículo difícil Isso é ridículo Ridículo, mano Ridículo com R maiúsculo, velho Olha essa merda Pelo menos essas partes são fáceis, né? Dá pra recuperar Mas aí, tipo, ele drena toda a sua vida de novo Aí foda-se, tá ligado? Aí foda-se, irmão Bora A música é muito boa, cara Eu vou dar crush pros criadores Isso aqui Apesar deles terem sido filhos da puta O suficiente pra me fuder na última música Na penúltima, né? Porque tem mais uma no freeplay As músicas são boas pra caralho Essa aqui foi boa pra caralho Foi muito boa Foi muito bárbara, velho Mas, enfim Eu não vou ver o final agora Porque eu vou ver a outra música primeiro Depois a gente vê o final Ataque Louvania E foda-se, velho Deve ter alguma coisa a ver com Mega Louvania Eu não quis abrir os créditos Mas, enfim, ó Tá todas as pessoas que você tem que culpar aqui, tá ligado? Por esse mod maravilhoso Maravilha E, cara, a estética dele tá muito boa Os sons, os efeitos sonoros Tá tudo muito bom, tá ligado? Agora a gente faz o seguinte A gente vem aqui, ó Desativa o nosso amigo Bot Play Porque agora a outra música Eu vou tentar na raça, né? Eu vou tentar na raça, né? Porque agora não tem risco Inclusive, não tem como você Em outra dificuldade aqui Olha só Só tem dificuldade hard E foda-se Os caras nem programaram Dificuldades mais fáceis Foda-se você Vamos lá Ah, é Mega Louvania, tá ligado? Ah, é Mega Louvania do Undertale mesmo Então, né? Eu ia Eu juro pra vocês Que eu já tava Eu já tava indo fazer isso aqui Porque É É Ok, gente Agora eu pratiquei mentalmente aqui, ó Agora eu vou com as minhas habilidades aqui, ó Ó, vou sem tocar no teclado, ó Dá atenção Vou sem tocar no teclado, ó Ó, setinhas aqui, ó Foda-se Eu vou ouvir a música Porque a música parece ser boa É Mega Louvania Não tem como você ruim Mas é basicamente É o que a música já fala É o remix da Ataque, né? Que é a última que a gente jogou E é Mega Louvania Bárbara demais, velho Essa música é muito boa, velho Seria perfeito pra um boss aqui com o Sans, tá ligado? Na porra do Friday Night Funk Essa música é perfeita do Sans Se bem que isso aqui Eles podem ter tirado de algum mod do Sans também Ou terem feito por si só Mas, cara Isso aqui é perfeito numa música do Sans Bota os efeitos sonoros do Sans e acabou Tá feito, mano Tá feito, velho Muito foda Mas o meu boneco, ele tá morrendo, hein? E aí, Botplay Vai salvar nós ou não vai? Legal que eu não consigo nem interferir Tá ligado? Nossa, olha isso, cara Olha esse final, velho Quase que eu morri De osmose, tá ligado? Maravilha Eu acho que essas são todas as músicas, tá bom? Então vamos dar uma conferida agora rápida No final desse mod Só pra ver se tem alguma conclusão digna aí De umas risadas, pelo menos, né? Então, bora dar uma olhada Bom, senhoras e senhores Estou vendo uma gameplay agora aleatória no YouTube Então vamos dar uma verificada pra ver qual vai ser o final Tudo bem Tá feliz agora? Não Porque eu não passei Sim Ah, aprendeu a falar? Bom, agora dá o fora Eu já cansei de ver a sua cara idiota por hoje Ok, justo Você se cuida, carinha Você é legal Ah, obrigado Depois de me assassinar eu gosto do elogio E acabou Legal O final, bacana O final basicamente é eu sendo ofendido E eu depois levando um elogio Olha só, mano É a mesma coisa que você passar Passar a mão na cabeça antes de dar um tapa Ou Ao contrário Não sei, tá ligado? Mas enfim Eu amei esse mod aqui Achei do caralho Exceto que eu não consegui passar das últimas músicas Tá ligado? Da secreta E da música normal Mas enfim Faz parte, né? Faz parte, ó Pelo menos eu tenho uma namorada que Que é Que é calva É isso Então essa foi a semana completa do Celebrity Friday Night Funkin', senhoras e senhores O que vocês acharam desse mod aqui? Vocês curtiram? Vocês acharam bacana? Vocês acharam chumante? Vocês acham que esse personagem deveria ter esquecido? Comenta aí embaixo que eu quero muito saber o que vocês têm pra falar Dito isso, senhoras e senhores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Então a gente se vê na próxima, tá? Então não se esqueça aí Se você ainda não deixou um like nesse vídeo De mostrar o seu apoio aqui Essa parada E também se você não está inscrito Já se inscreva aqui Pra não perder nenhuma novidade Porque são vídeos todos os dias Sobre tudo e mais um pouco Especialmente Sobre Friday Night Funkin', tá ligado? Por que ela tem a tiara da Mulher Maravilha? Agora que eu reparei Enfim, de qualquer maneira, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu tenho que causar numa igreja aí Que tá aqui no bairro, tá ligado? Tenho que cantar um rap lá com os caras Então a gente se vê no próximo vídeo Então um beijo Valeu, falou, até mais E Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho